Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Com eles? É nóis! Eu preciso falar isso, cara. Era um sonho o meu falar isso. Saudações, delícias! É tão bom, né, cara? Sonhava com esse dia, cara. Chegou! Em homenagem ao Calil Alanius Gamer aqui com vocês hoje. Exatamente, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, com um convidado deveras especial, sedoso, a voz mais linda do YouTube, entendeu? O nosso grande mestre, Calil, do canal GamerLiuGames, que vocês estão vendo aí na moldura que ele está utilizando nesse momento, aí embaixo aí no vídeo, entendeu? Então se inscrevam lá no canal. Calil, muito obrigado aí pela sua participação nesse vídeo, meu amigo. É uma honra te ter por aqui. Que isso, é um prazer todo meu. Estou muito feliz, cara. Realmente, quando você comentou comigo, ó, Calil e tal, a gente está querendo gravar um vídeo. Eu falei, agora, já! Estou muito feliz. Obrigado por essa oportunidade que você está dando, você, o Alanius, que está me dando de poder falar com a sua comunidade, expressar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, né? O que eu respiro todos os dias, que é Assassin's Creed. E já deixo o convite, né? Para todo mundo que não conhece o meu trabalho, os links vão estar aqui na descrição. GamerLiuGames, se você curte Assassin's, vai lá, que é o seu espacinho também. Exatamente, cara. Vai estar o link na descrição do vídeo, no comentário fixado aí também. Eu vou colocar as redes do Liu para vocês seguirem lá também, Insta, Twitter. No Twitter que você é mais ativo também, né, Liu? Exato, cara. É o lugar que eu mais fico lá conversando com o pessoal. Exatamente. Então, vocês sigam, por favor, em todas as redes sociais. E é óbvio que nós vamos falar hoje aqui de Assassin's Creed, né, cara? Temos que falar de Valhalla, que foi anunciado. A gente quase parou o coração aqui. Respiração titubeou um pouquinho. Mas estamos bem. Cara, eu realmente passei mal, cara. Eu passei mal e eu queria gritar. Só que, tipo, era horário de almoço, meu, mas minha esposa ainda estava trabalhando, então eu não podia gritar. Mas a vontade era de abrir a janela aqui, gritar para o condomínio inteiro. Saiu, caramba! Né, porque eu esperei muito tempo por isso, cara. E, tipo, eu estou muito feliz, estou muito ansioso para ver mais do que o game tem a oferecer, né, mais do que ele vai mostrar. Tenho lido entrevistas e entrevistas dos diretores, que é algo que eles falam, maluco do céu. O que nos espera é muito promissor, viu, galera? Exatamente, cara. A gente pretende trazer mais vídeos aqui, inclusive com o Kalil, cara, se ele quiser também, para poder debater sobre diversos assuntos aqui do Assassin's Creed que estão rolando. E hoje, cara, a gente vai comentar sobre uma questão aqui até um tanto polêmica que tem rolado na comunidade do Assassin's Creed aí relacionado ao anúncio da personagem feminina que nós teremos ali dentro do game novamente, entendeu? No Odyssey, estabeleceu isso aí. A gente pode escolher o gênero masculino ou feminino para a gente poder jogar. A gente tinha isso lá no Syndicate, mas, assim, eram dois personagens distintos que a gente poderia alternar dentro da campanha e as campanhas dele se complementavam, né, Lil? Isso. Você podia, desde o começo do jogo, né, você tinha aí a opção de poder entrar lá nas opções do game e já apertar um botão para mudar o personagem. Porém, tinha algumas missões específicas da história que, obrigatoriamente, você tinha que fazer com um ou com o outro. Então, por exemplo, se eu estava lá com a Ivy e a missão era do personagem masculino, né, aí ele já trocava na hora para o Jacob. Então, era assim. Você curtia a campanha com os dois personagens, dava para aproveitar bem. Ou você era porradeiro, né, com o Jacob. Exato. Ou você era mais stealth ali com a Ivy. Já no Assassin's Creed Odyssey, que daí o negócio mudou, assim, completamente, né, você, desde o início do jogo, você teve a opção de optar pelo sexo do protagonista. E você, escolhendo ele, você ia contracenar com o outro personagem. Você não ia ficar trocando durante o gameplay. Isso aí deu mó bafafá na época. Deu um quebra-pau violento. Porque, na época, né, a justificativa que a Ubisoft deu para isso, dentro da lore, não ficou muito aceitável pela comunidade e tal. Até hoje, isso aí é cheio de furo, saca? Sim. E agora, a gente caiu num cenário onde estou vendo tudo repetindo e pior. Porque o que eu tenho lido, né, nas redes sociais, por conta desse anúncio dos diretores falando que em Valhalla você vai poder optar por um personagem ou outro, né, tem sido muito tóxico, cara. O que eu tenho visto, principalmente nas nossas páginas, lugar de comunidade, a galera de se respeitar, não, cara. A galera está dando um rage, assim, terrível. Agora, diferente de Odyssey, você não vai contracenar com o personagem que você não escolheu. Segundo os diretores, ambos os personagens que você escolher, seja ele de sexo masculino ou feminino, serão canônicos. Exato. E isso pegou todo mundo, assim, pouco. Porque em Odyssey, né, mais tarde, né, o romance que saiu mostrou, provou que o personagem canônico era a Cassandra, né, lá em Odyssey. Beleza. Mas agora, não. Agora, os dois que você escolher são canônicos. E o que ficou estranho pra mim é que o próprio diretor narrativo, o Darby Makdevitch, se eu não me engano, é esse o nome dele? Sim, é esse mesmo, isso. Ele comentou no Twitter dele, porque ele foi questionado sobre isso, né, perguntaram pra ele, assim, na boa, viu? Ah, tá, mas e aí? Quem vai ser o canônico, né? Aí ele falou, calma, vocês vão descobrir em game que ambos são canônicos e o truque que nós usamos pra fazer isso aí. Então, cara, daqui pra frente, a gente já pode aceitar que todos os assassins, praticamente, terão aí essa opção, devido a esse truque que eu tô super curioso pra saber qual é, que eles colocaram em Valhalla explicando isso, cara. Exatamente, cara. Inclusive, meus amigos, no canal do Kalil, ele fez um vídeo falando sobre essa parte dos dois protagonistas serem canônicos. Inclusive, ele tem um embasamento biológico nesse vídeo, científico, que ficou muito legal. Então, eu recomendo demais, depois de assistirem esse vídeo aqui, que entrem lá no canal do Kalil, se inscrevam e assistam esse vídeo sobre a canonicidade dos personagens, que ficou muito massa. Sério mesmo. Obrigado, cara. Obrigado. Porque o que que acontece? A gente lá na CBR, quando eu levei pra galera esse Twitter, né, todo mundo ficou assim, cara, e agora? Não, não, vamos tentar pensar, porque a gente debate muito, sabe, sobre a loja franquia. Vamos encontrar um jeito disso acontecer. E lá a gente tem lá um doutorado, o Eliezer, cara, ele é índio, cara, ele é biólogo, essas coisas tudo. E ele conseguiu encontrar dentro da ciência uma maneira onde conseguiriam, né, conseguiriam essa brecha pra esse jogo. Mas e os demais? E quando sair o romance da história lá em novembro, que segundo os vazamentos, né, que saíram nas lojas aí, vai acontecer lá pra dia 17 de novembro, o lançamento do livro, como que eles vão explicar no livro quem é o canônico? Ou esse tal truque, né, faz parte da própria história e que eles vão colocar isso no livro. Cara, minha cabeça tá assim, ó. Só que o maior problema não é esse, até porque isso eu não vejo problema nenhum, você concorda, Alainio? Você jogar com um personagem masculino, feminino, isso não é problema nenhum, cara. Particularmente, cara, eu sempre joguei com um personagem masculino em Assassin's Creed. Quando me deram a liberdade de escolher, cara, eu fui correndo pro personagem feminino pra ter uma experiência diferente daquelas que eu tinha há 11, 12 anos e eu tenho 400 horas, cara, de gameplay com a Cassandra, velho. E eu adoro o personagem. Eu joguei o Syndicate, infelizmente foi o último que eu tive a oportunidade de jogar, mas já era o primeiro que você podia escolher jogar com uma personagem feminina e eu só jogo com ela. Cara, aí vi ela em crítica. Aí é muito legal jogar com ela e com o Jacob, na moral. Uma coisa que eu tava pensando aqui, por exemplo, na questão de protagonista canônico, né? Se não tivesse a questão dos livros, daria pra fazer um tipo de malabarismo que a EA usou no Dragon Age. Eles fizeram Dragon Age Origins, depois eles fizeram um outro Dragon Age que eu não lembro qual que foi o título. No segundo Dragon Age que isso aconteceu, no Inquisition eles tentaram dar uma mascarada, mas a ideia era a seguinte, você pode tomar decisões, né? No decorrer do Dragon Age ali. E aí, a ideia é que num jogo onde você toma as decisões e essas decisões influenciam completamente no desfecho da história, porque o protagonista ali no final, dependendo das suas decisões, você pode morrer, ou você mata o dragão lá, ou há diversas coisas que acontecem ali de forma diferente. E aí, o malabarismo que eles fizeram foi o seguinte, no jogo seguinte, ele pegava as informações do save pra mapear a história do segundo jogo em cima do que você fez no primeiro. Boa! Esse era um malabarismo interessante. No Inquisition, como o Inquisition foi pro Xbox One e o anterior era pro 360, quando você entrava no jogo, ele dava a opção de você entrar numa página do game pra colocar suas escolhas. e aí ele carregava o mundo e tem um momento que você encontra com o protagonista do jogo anterior e aí se você jogou com a mulher, na hora que você vai encontrar, você encontra com a mulher. Exato. Então, esse é o tipo de malabarismo que faria muito sentido se fosse só o jogo. Mas você citou a questão do livro e isso daí me deu um nó porque você colocaria isso no livro. No livro, a gente tem que escolher. Cara, só pra você ver, todos os assassins, cara, ele tem um romance. Pode ver aí, ó. Todos eles têm um romance. O que tá aqui é o lance oficial. Você imagina, cara, como é que ficou o canal quando a primeira vez, né, apareceu Alexios e Cassandra lá. A briga era quem é o canônico? Antigamente era quem era o melhor assassino, né? Antigamente, o Ez é melhor que o Connor porque o Arthur é melhor que não sei quem, entendeu? Hoje não, cara. Hoje é tipo assim, quem que é o canônico de verdade? Não, porque Alexios é. Não, porque Cassandra é. Galera, é o seguinte, eu costumava falar assim, canônico, a Ubisoft já falou, é a Cassandra. Mas, velho, esquece isso. Canônico no seu gameplay é quem você escolheu, cara. Pois é. Exato, cara. Tem que brincar por conta disso. Puta briga desnecessária. E agora que colocaram novamente, né, explicando aí que vamos ter de novo essa escolha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois saves porque eu quero experimentar os dois. Quero ver como é que é, qual a diferença, a dublagem, tanto a localização PT-BR como as vozes originais de cada ator. Eu quero ter uma experiência completa, cara. Pra que que eu vou perder o meu tempo discutindo, né, sobre esse tipo de coisa? Seria mais fácil a Ubisoft pegar e falar assim, olha, nós vamos fazer um novo jogo, Valhalla. O personagem canônico é fulano de tal. Só. É isso. Aceita. É ele ou é ela. Agora, nós criamos esse outro personagem aqui simplesmente como elemento de gameplay pra quem quiser ter uma experiência diferente com um personagem de sexo diferente. Mas o canônico é esse aqui. Porém, o Darby falou que encontrou um meio justificável de explicar como os dois podem ser canônicos. Meu cérebro tá louco. Cara, eu não consigo ver um outro meio fora aquele que a gente já abordou no canal disso acontecer. Mas a chance de ser aquilo lá eu não sei. O percentual, entendeu? E a comunidade tá chiando demais por uma coisa desnecessária, velho. E o pior, sabe o que que é? É que eles voltaram novamente com essa questão, né, de jogar com a personagem feminina. E agora, essa galera tóxica da comunidade, que toda comunidade de algum jogo tem sempre essa galera que reclama de alguma coisa. Não tem como. E dessa vez, tem uma entrevista que eles fizeram com o Thierry Noel, que é o historiador e consultor da Ubisoft no Assassin's Creed Valhalla. Ele tava comentando nessa entrevista aí pra eles que agora os jogadores têm reclamado de não haver mulheres vikings guerreiras naquela época, entendeu? Não existia, era só o homem que guerreava ali na cultura viking, sabe? E eles estão usando isso como pretexto pra poder reclamar em cima dessa questão de você poder escolher uma personagem mulher no Valhalla. Pelo amor de Deus, eu comecei até a dar uma pesquisada aqui só pra poder falar umas coisas mais concretas. O Kalil tem muito mais informações do que eu, inclusive. que sim, cara, existem evidências na verdade de que existiram mulheres guerreiras na cultura viking. Inclusive, eu vou até citar um trecho que o nosso querido Thierry Noel comenta aqui, eu vou ler na íntegra pra vocês, olha só. Fontes arqueológicas são altamente debatidas sobre essa questão específica, mas o fato é, e eu acho que o mais importante, é que isso fazia parte da concepção deles do mundo. Sagas e mitos da sociedade norte que estão cheios de personagens femininas, fortes e guerreiras fazia parte da ideia de mundo deles, que mulheres e homens sejam igualmente formidáveis em batalha. E isso é algo que o Assassin's Creed Valhalla refletirá. Acabou. Tem mais um detalhe também pra acrescentar o embasamento aí, que também foi compartilhado pelo Calil. É uma matéria super interessante, gente. Dá uma olhada. Em 2017, uma análise de DNA confirmou que o viking, conhecido como guerreiro de Birka, era na verdade uma mulher. O cadáver foi descoberto na década de 1880 na Suécia, mas foi só em 2017 que a análise confirmou seu sexo. Até então, todos os historiadores assumiam que se tratava de um homem, atentem, já que havia sido sepultado tipicamente como um comandante. Então, encontraram o túmulo típica de comandante e quem estava lá dentro era uma mulher. E aí, cara? O que? Não é nem a questão de uma mulher não lutava. Existem chances dela ser de alta patente ainda. A briga da lore, como eu vivo isso aí todos os dias, eu até entendo a discussão dentro da lore, né? Como que vão explicar dentro da lore de Assassin's Creed dois canônicos. E isso, beleza, eu até entendo. Mas agora o cara querer discutir, brigar por conta disso, tenho visto publicações do tipo, homem que joga com personagem, com char, mulher é boiola. Cara, como assim, velho? Para com isso. Você nunca jogou Tomb Raider, né? Você nunca jogou Tomb Raider? Quando você jogou Horizon Zero Dawn, você jogou com o dinossauro? Pois é. Outro ponto, tá vindo The Last of Us 2 aí, cara, e aí? Eu acho assim, que pela falta de explicação até o momento de como isso se desenrola dentro da lore, essa galera mais tóxica tá usando outros pretextos pra tá dando rage nesse assunto, cara. É tão simples. Começou o gameplay ali, tem a escolha, aponta o que você quer. Resolvido. Resolveu o problema. Por que que você quer que toda uma comunidade inteira jogue do jeito que você joga, cara? Videogames, desde a época de que foi criado. É uma experiência pessoal de cada um. Você não queira que o seu amigo jogue e faça as mesmas escolhas que você. Tá errado? A experiência dele vai estar focada na sua. Tá errado? Ele tem que viver a experiência dele. De verdade mesmo. Pra questão da lore, eu tô esperando a justificativa que eles vão dar. Se não for aceitável, eu serei um dos primeiros a comentar. Ó, isso tá quebrado. Isso tem furo. Até porque junto de mim tem uma equipe gigante. Os caras são... Eu sou o que menos sei de Assassin's Creed perto da galera da CBR. E não tô brincando. Tô falando sério. Inclusive, Calil, eu vou deixar a página do Assassin's Creed BR também na descrição. Legal, cara. E no comentário fixado, galera. Pra vocês comentarem lá, vocês seguirem também, quem quiser. Eu entrei lá também pra poder acompanhar o conteúdo e realmente é muito top. O pessoal lá, eles têm uma riqueza de conhecimento sobre a franquia que é absurda. Assassin's Creed Brasil a CBR, pessoal. E aí é o seguinte, se o problema, né, se quando eles lançarem esse game, eles não conseguirem explicar... Porque, olha, o Darby, ele é um dos caras mais antigos dentro da franquia e eu confio muito nesse cara. Ele é um diretor narrativo absoluto. Então, eu acredito, sim, que ele vai fazer um trabalho fenomenal que eu vou olhar aquilo e vou falar saca, como que eu não pensei, sabe? Eu tenho quase que certeza que isso vai acontecer. Porém, se não acontecer, eu serei o primeiro a fazer um vídeo e falar, galera, isso dá ruim porque dá furo nisso, dá furo naquilo. Mas até lá, galera, vamos parar de discutir, a galera da LOR, o pessoal da LOR. Vamos parar de discutir, vamos esperar, vamos ter paciência, vamos entender. Os caras já falaram o que fizeram? Vamos ver. E aí, depois, a gente faz um alvoroço se não for legal, beleza? Agora, a galera que está reclamando esse mimimi porque esse machismo, esse não, tem que jogar com o personagem... Cara, na real, velho, vai procurar o que fazer porque isso aí não existe. Tem a terceira galera também, que está reclamando porque não é a favor das evidências históricas que está super interessante, que está no The Guardian, entendeu? Está todo mundo errado, só o C está certo. Não fica poluindo a comunidade porque isso é triste, cara. Isso é muito ruim. Sabe o que é pior nisso tudo, cara? A galera reclamando dessa questão das evidências históricas aí, só que eles esquecem que o Assassin's Creed, desde o primeiro jogo, ele não reconta uma história que já existiu para a gente. Ele usa aquela história dentro do seu mundo ali, dentro da ficção do Assassin's Creed e eles têm liberdade criativa para eles poderem modificar o que eles quiserem, cara. A história ali é baseada nos fatos que aconteceram. Exato. Exatamente, exatamente o que você falou, cara. A história é usada como base. Cara, pronto, olha o que veio na minha cabeça agora. Alânio, segura essa aí. E se essa mulher, essa general, essa tenente não for o personagem Eivor feminino, pronto, tá dentro da história. É uma mulher. Ah, não teve guerreiras. Ok, mas teve uma, não teve? E encontramos, não encontramos? Encontraram, ok. E aí? Era essa a personagem do jogo. Tá resolvido. Eu não entendo qual que é o problema que esse povo tem. Gente, o que a gente tá comentando aqui é o seguinte, o problema não é você reclamar de alguma coisa. O problema é você reclamar de alguma coisa que não faz sentido. E poluir um ambiente lotado de pessoas querendo fazer com que essas pessoas tenham a mesma ideia que você, cara. Isso aí não é. Sabe, a gente tá num momento em que a gente precisa olhar pra nossa sociedade e enxergar todo mundo como ser humano. E fim. Sabe o que que é engraçado? Qual é o Assassin's Creed? Olha só, velho. Qual que é o Assassin's Creed que a galera é mais doente pra que a Ubisoft faça? É o do Japão feudal. Exato. E se amanhã pra nova geração anunciam lá Assassin's Creed Sun Rising sei lá, alguma coisa assim que é a história ninja, samurai, seja o que for, né, da China, do Japão e o personagem é uma mulher. Só tem um. E aí, você não vai jogar? É o Assassin's Creed que você mais queria. Você tá ali com seu PS5, seu Xbox Series X, coisa mais linda ali. Anunciam pra você. Dá louca no Phil Spencer. Ele fala que vai sair no Day One pra Game Pass. Você tem Game Pass. só tem um personagem é uma mulher. Você que tá falando que quem joga com personagem mulher é baitola. Você não vai jogar? Exatamente, cara. O negócio é o seguinte, velho. A gente já passou há muito tempo dessa fase e nunca deveria existir esse tipo de preconceito porque mulher e homem não tem distinção, cara. São seres humanos, são todos iguais, todos têm as mesmas capacidades, todos podem fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente devia parar com esse tipo de briguinha boba por conta disso, entendeu? Eu acho que é um presente que eles dão pra gente ter essa escolha de gênero, cara. Porque tem gente que pode preferir realmente jogar com um homem, pode ter gente que prefere jogar com uma mulher. Eu gostei demais de jogar com a Cassandra, cara. A hora que eles anunciaram ali, tipo, pô, você pode escolher Cassandra ou Alexios. A hora que eu peguei o jogo, botei no meu Xbox ali bonitinho, um CDzinho, a hora que eu fui lá escolher, caramba, essa Cassandra é muito foda. Ainda mais que ela tem a foto da Saori. Só faltou ela soltar um ceia lá dentro e pronto. Pois é, cara. Inclusive, lá no canal mesmo, eu tenho bastante referência quanto a isso, que vários homens, cara, falaram, eu vou jogar com um personagem, com o Eivor, né, feminino. Inclusive, várias meninas que falaram, cara, eu vou jogar com o Eivor masculino. Cara, é a opção de cada um. Joga o teu jogo, seja feliz, e é isso aí. Seja gamer, cara. Exatamente, cara. O que a gente quer passar de mensagem aqui pra vocês, meus amigos, é que não sejam tóxicos por conta de uma coisa tão supérflua assim. Eu acho que é um privilégio, eu acho que é um presente que a Ubisoft dá pra gente poder fazer essas escolhas aí, entendeu? A gente ter dois lados ali pra gente poder ter uma experiência novamente com o jogo, se a gente zerar uma vez e tal. Pô, vou zerar de novo com o meu personagem? Não, você tem um outro ali, cara. Você pode experimentar, ver se você vai ter diálogos diferentes, alguma coisa vai acontecer diferente por conta do outro personagem que você tá jogando. Não tem que ter essa diferença. Não existe isso mais, cara. Parem com isso, entendeu? Não sejam tóxicos. Vamos curtir videogame da forma como deve ser curtido, entendeu? Todo mundo ali abraçando aquela franquia maravilhosa que é Assassin's Creed, que eles tão fazendo com carinho pra gente aí. Então eu acho que essa é a lição que deve ficar pra todo mundo aí, esse nosso debate. Novamente, cara, eu gostaria de agradecer a você aí, Kalil, mais uma vez, pela presença aqui no vídeo, cara. Você engrandeceu demais aqui esse papo pra gente, entendeu? Você é foda. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Não, que isso, cara. O prazer é nosso. Você sabe muito bem disso. Novamente, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal do Kalil, tá? Vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado também, entendeu? Ficou aí na tela o tempo inteiro pra vocês. E a gente vai ficando por aqui. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse nosso debate. O que vocês acham sobre esse assunto aí que está em voga, né? Que está sendo discutido aí dessa galera que tá reclamando. O que vocês pensam a respeito disso? A gente vai adorar a opinião de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você dou uma olhada para o pisqueiro de direita de cada um de vocês. Até mais e... Força! Tchau!